Marinette, Marinette, que cheiro é esse? É galete, é uma torta folhada. Todo ano no dia de reis, na mesma hora, quem achar o brinde na fatia usa uma coroa de papel. Ai, volta a dormir, Tiki, tá muito cedo pra acordar no domingo. Mas nunca senti nenhum cheiro tão maravilhoso, eu posso ir lá embaixo pegar um pedacinho? Não, Tiki, ninguém pode te ver. O que tá acontecendo? Já tá na hora do café da manhã. Eu tô com fome, eu tô com muita fome. Ai, tá bom, entendi, tô indo. Bom dia. Oi, a minha netinha fofinha. A minha garotinha dormiu bem esta noite? Ai, podem me dar uma fatia pequenininha da galete? A Marinette sempre adorou galete. Não é assim que se faz. A tradição é que primeiro vendemos todas as galetes que fizemos. E aí podemos aproveitar a última galete juntos em família. Até lá, todas essas galetes são para os fregueses. Valeu, pai. Cadê a tal galete que tá com aquele cheiro maravilhoso? A gente vai ter que esperar até de noite pela galete, Tiki. Mas você pode comer esse croissant enquanto espera. Eu não posso esperar tanto, Marinette. Esse cheiro é tão extraordinário. Eu preciso provar essa coisa, por favor, por favor, por favor. Tá legal. Eu vou tentar conseguir um pedacinho. Eu também quero provar a galete do papai e do vovô. Se esconde aqui. É, eu tava pensando. Eu posso ajudar vocês distribuindo amostras da galete pras pessoas que estão na fila lá fora. Assim vão ter mais paciência. Ótima ideia. É tão bom ver que os jovens ainda sabem ser educados. Nino, Cris, feliz dia de reis pra vocês. Um feliz dia de reis pra um quarteto de rainhas. Bom apetite. Pra vocês. Trouxe um pedacinho de galete pra cada um, pá? Eu devo ter deixado cair, gente. Desculpa. Não foi isso que aconteceu. A Tiki comeu tudinho. Eu? Vocês estão me acusando. Eles estão brincando. A Tiki nunca faria uma coisa dessas. Marinette, você sabe o quanto a Tiki adora comer. Mas você entende de verdade como o Kouami da criação é esfomeado? É uma fome gourmet de dimensões cósmicas. O doce que o seu pai e o pai dele criaram juntos é excepcional. É único. E receio que o impacto na Tiki possa... Você tá exagerando, Sass. É só uma galete. Sinto muito ter que dizer isso. Mas eu acho que você não conhece a Tiki tão bem quanto imagina. Tiki-Fuku. Villove a shita. Tiki-Fuku. É pouco tempo. Tiki-Fuku. Tiki-Fuku. Tiki. Tiki-Fuku.